Bom, hora do almoço, né? E o bateu a fome de hoje é um típico prato mexicano, mas que nós brasileiros já abraçamos porque é delicioso, né? Você conhece o guacamole? A receita de hoje é o guacamole na cestinha de queijo. Vamos ver? Uma cestinha de queijo parmesão. Se você não achar um parmesão ou se quiser fazer com o salário e você não estiver em sua casa, faz também. A gente vai formar um circulozinho na frigideira. A frigideira baixa, tá? Pra facilitar o manuseio da cestinha. Vai colocando aqui com carinho, vai em volta, vamos sendo fogo. Você vai ver que logo ele vai começar a derreter e ele vai juntar com todos os pedacinhos e vai pegar uma forma. Quando você viu que ele vai sair, desliga o fogo só pra você não queimar ele, pra gente dar uma viradinha. Pros dois lados ficarem bem douradinhos e ficar bem bonito. Não precisa ligar o fogo de novo, deixa ele terminar. Aí a gente vai colocar ele em cima do copinho agora. Deixa ele descansar um pouquinho aqui, com o fogo desligado. Põe ele aqui em cima e agora a gente vai dar a forma dele, tá? Vai apertando ele assim, tem que pegar uma forminha de cesto mesmo. Gente, eu vou te falar um, não vai te queimar mais. O pro bolão dele é um pouco mais durinho, então ele pega a forma mais fácil. E para o cestinho de permesão, a gente vai fazer o guacamole. Aqui a gente tem abacate, pimenta de cheiro, pimenta de moça, limão, cebola e tomate. E o coenho, quem não gostar de coenho, põe salsinha. Vamos colocar primeiro a cebola. Eu tô usando um quarto de uma cebola média. Corta ele em fatias bem fininhas. Quanto mais você conseguir fazer ela mais fininha, vai ser melhor. Pimenta, gente, ok? Usa, larga de ser pimenteira. O guacamole, ele vai pimenta de pimenta. Pimenta de moça, pimenta de cheiro. Já vamos colocar o coenho. Pimenta de moça, pimenta de moça, pimenta de moça, pimenta de moça. Já põe o limão. Aí você preserva esse perdinho do abacate. Corta o tomate também pequenininho. Salzinho. Azeite. E vamos finalizar com o pimenta. Mistura. Vai misturando e dando uma leve amassadinha pra você não destruir o tomate, tá? É só pro tempero misturar. Peça até sal. Gente, linda, linda, linda. Muito amor, muita vida pra gente. Tudo de bom. Um beijo. Eu salvei aqui porque eu particularmente adoro o guacamole. Essa receitinha eu achei fácil. Já vou fazer em casa. Tchau.